Música Pastor, esses dias eu como umas carnes que tá me fazendo muito mal Não sei se a minha namorada anda me trair Ou lhe dão alguma carne num jovem quando lhe conheço pra me fazer mal E eu quero descobrir onde é que vende esse tipo de carne, pastor É agora, na hora Então, pastor, onde é que vende carne de boi? Na hamburgueria E a carne de cabrito, pastor? Na cabriçaria Mas são boas carnes, e a carne de porco, pastor? Na porcaria É por isso que as carnes não me fazem mal Vai ver o que vai acontecer hoje na casa É o jogo